O páreo era difícil, até porque a recordista parecia imbatível. Até então, pensava-se que ninguém poderia jamais dizer mais sandices do que de um mãe, mas a ex-presidente finalmente foi superada e a autora dessa façanha foi a mamãe da Mars. A visionária da goiabeira, a ministra cor-de-rosa, a spoiler da Disney, ela conseguiu novamente surpreender os brasileiros e voltar ao topo da parada das polêmicas do governo Bolsonaro. E olha que se é uma façanha difícil, hein? Estava demorando, né, mamãe da Mars? A última pérola da ministra dos Direitos Humanos foi dizer que meninas eram abusadas sexualmente por não usarem calcinhas. Essa fala, que logo ganhou as redes sociais, aconteceu durante o lançamento de uma campanha contra a exploração infantil na ilha do Marajó. A Mars Alves contou que foi procurada por um grupo em seu gabinete e foi informada de que as meninas na ilha do Marajó seriam exploradas porque elas não tinham o costume de usar calcinhas. Então a ministra disse que conseguiu levar um monte de calcinhas para a ilha do Marajó. E em seguida ela afirmou que só isso não era o suficiente, que era preciso também levar uma fábrica de calcinhas para a ilha do Marajó, de forma que o custo para as meninas ficasse baratinho. Sim, a ministra também falou da importância de combater a pobreza para combater também a exploração sexual, mas essa fala moralista e equivocada sobre o uso ou não de calcinhas acabou ofuscando tudo o que de lógico, tudo o que de útil, da Mars possa ter falado depois. Não, ministra. Exploração sexual, olha só, entenda. Exploração sexual, abuso e violência contra a mulher, estupro, não se combate com medida moralista, não. Medida vazia, como o uso de calcinha. Isso é lenda, ficção. Porque se roupa íntima fosse seguro contra estupro, ministra, as penitenciárias do Brasil estariam vazias, vazias de criminosos. Vamos lá, toda pessoa sem cegueira ideológica, aqui eu estou falando de gente sem cegueira ideológica, sem cegueira religiosa, e toda pessoa que tem um mínimo, um mínimo, não precisa ter muito não, um mínimo de bom senso, toda pessoa sabe que não é a roupa de uma mulher que faz o abuso. Isso é uma tentativa torpe, uma tentativa cruel e covarde de transferir à vítima a culpa pela violência que ela sofreu. Então foi explorada porque estava sem calcinha. Então só foi abusada porque usava minissaia. Então foi estuprada, sim, mas é porque ela não parecia uma mulher de bem. Não. Isso é insano. Isso é inaceitável. Um raciocínio absurdo como esse, evado de machismo, de moralismo, de preconceito, isso jamais deveria vir a público. Isso é um desserviço. Pensamentos equivocados, pensamentos retrógrados como esses, jamais poderiam ser transformados em palavras. Repito, é um desserviço. Pessoas públicas. E aqui eu me refiro a pessoas públicas de verdade, porque muita gente faz confusão. Acha que porque apareceu na televisão, porque aparece na televisão, é pública. Não, não. Existe uma diferença entre pessoa famosa, pessoa conhecida, pessoa que aparece na televisão e pessoa pública. A pessoa que aparece na televisão não é necessariamente pública. Às vezes aquela imagem ali, ela não pertence ao público, ela pertence a um veículo de comunicação. Então quando eu falo em pessoas públicas, são pessoas públicas de verdade, são pessoas que devem satisfação à sociedade, porque representam o Estado. Essas sim, são as pessoas verdadeiramente públicas. Devem satisfação à sociedade. Pois é, essas pessoas, pessoas públicas, elas precisam tomar muito cuidado com o que elas falam. E esse governo, aqui pra nós, ele é peculiarmente imprudente e irresponsável quando se comunica. Porque quando ele não tá pregando ódio contra adversários políticos, quando ele não tá pregando ódio contra a imprensa, contra jornalistas, tá incitando preconceito, preconceito racial, tá incitando a discriminação de pessoas e Estados pela procedência nacional. Não é, Paraíba? Quando ele não tá incitando ódio diretamente, ele tá incitando, mobilizando a militância virtual a atacar as instituições, a desmoralizar e a demonizar o Supremo Tribunal Federal, os ministros do Supremo, o Congresso Nacional. Essa turma que subiu a rampa ou essa turba que subiu a rampa é de cortar o coração. O ministro da Educação é um sujeito extremamente mal educado. O da economia é um grosseiro, um arrogante. O do gabinete institucional, um destemperado. E salvo um ou outro, como vice-presidente Mourão, praticamente todos são a imagem e semelhança daquele que os nomeou. Eu costumo dizer que um país, ele deve também tomar muito cuidado na escolha dos seus líderes. Sabe por quê? Porque um líder sábio, um líder justo, conciliador, ele pode levar uma nação ao topo, ao topo da montanha mais alta. Mas o contrário também é verdadeiro, que um déspota, temerário, imprudente, ele é capaz de precipitar uma nação inteira, um povo inteiro, para o abismo mais profundo. A grande líder conservadora Margaret Thatcher, ela sim, era uma grande mulher, uma mulher sábia, e por isso, além de governante, ela se tornou uma estadista. Thatcher, ela advertia aliados e adversários. Cuidado com suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com suas ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidado com seus hábitos, pois eles se tornam o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, pois ele define o seu destino. Boa noite, Brasil.